O presidente Correia ressaltou que a organização dos estados americanos deve passar por uma revolução para ser adaptada às mudanças da América Latina. Não tem que obedecer aos impérios, não tem que obedecer a essa burocracia com agenda própria, tem que obedecer ao nosso povo, companheiros, e tem que estar à altura das mudanças dessa época, senão vamos transformar a OEA em algo mais nosso, por algo melhor, por algo que esteja à altura desse processo histórico que está vivendo a pátria grande.